Fala, meus queridos amigos do canal Casal Flá Mureta. Chegou. Demorou, mas chegou. A bola, as três canecas, uma minha, da Bruna e do Matheus, lindas. A camisa com os autógrafos da minha irmãzinha Zica, o diretor. Segura aqui, Matheus. Olha como ficou a camisa, linda. Os autógrafos, canal Casal Flá Mureta, o meu muito obrigado. Obrigado mesmo pelos autógrafos. Estou muito feliz, porque não é todo dia que a gente tem os autógrafos de vocês que frequentam o Maracanã há muito tempo. Estou muito feliz mesmo com a assinatura da Zica, do diretor, da Denise Pé. Do DJ, do meu pai, da minha mãe, do Beth, internacional. Também quero agradecer a Vic, que não pôde assinar, do Eduro, da Ângelo. Mas estou muito feliz. O meu muito obrigado. Espero que um dia a gente se encontra no Rio, no Maracanã, para a gente dar um abraço, conversar e se divertir bastante. O que a gente sabe fazer é isso, se divertir com o nosso querido Mengão. Obrigado mesmo. A Bruna está mandando um abraço, ela está aqui filmando. Matheus. Obrigado, Tia e Tio, pela caneta e pela bola. Muito obrigado mesmo, de coração. Um beijo no coração de cada um de vocês. E obrigado por vocês aceitarem ser meu amigo. Um beijo aqui do Cesar Gonçalves de Cuiabá. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.